O meu trabalho é baseado num percurso iconográfico. Eu sigo a carreira de pessoas famosas, de pessoas conhecidas e eu gosto de fazer retrato das pessoas que eu admiro e que representam alguma coisa que eu acho que vale muito a pena. Evidentemente o Neymar é um ídolo brasileiro e eu tenho muito orgulho que ele represente tão bem o Brasil dessa forma. A razão de escolher o Neymar foi isso, foi a pura paixão pelo orgulho que eu tenho da felicidade que ele traz pra tanta gente. Sobre as técnicas que eu utilizo, eu digo assim que sou um artista muito versátil, né? Eu sou pianista de formação, depois que me tornei autodidata como pintor e depois por consequência escultor. E a minha escultura é uma derivação direta da minha pintura, que tem linhas e pontos que formam rostos com efeitos ópticos. Então eu faço optical fortress, retratos ópticos. No caso da escultura do Neymar, eu levei um tempo pra escolher a foto que eu queria, a expressão dele, eu queria um perfil com um sorriso, né? Eu não sabia se era o jogador ou se era a pessoa na vida privada, porque existem diferentes expressões, então eu acabei misturando três fotos e compus uma foto. Eu gosto de fazer isso porque daí as pessoas não conhecem muito bem a foto que ele usou pra fazer tudo. Então isso eu acho que levou umas três semanas e depois eu fiz as provas de artista e a execução deve ter levado por volta de um mês, mais ou menos. Muita parada pra café, mas aí vai. Aqui tá a escultura do Neymar, na Avenida Jorge Sank, aqui em Paris, durante um mês. A expressão começa hoje, dia 15 de outubro, vai até o dia 14 de novembro. Estão todos convidados. Trinta na TV De trás a escultura. Vá. Veja parte. Só sei. gore tô ass Chusam ев